Rocks Team! Muito bem, Rocksters! Estão preparados para o desafio de hoje? Sim! Mais ou menos. Mais ou menos? Mais para mais ou mais para menos? Mais para menos. Peraí, vocês nem sabem qual vai ser o desafio de hoje. Alguém sabe qual vai ser o desafio de hoje? Não. Não? Hoje o desafio será de conhecimentos gerais. Quem aqui é bom de conhecimentos gerais, levanta a mão! Só? Só... Melade. Mais ou menos. Gente, eu sou péssima. Não, mas aí assim, eu vou pegar leve, tá gente? Eu sou péssima. São conhecimentos gerais, assim... Da idade de vocês, da galera de vocês. É claro que eu não vou perguntar lá dos anos 40, que é da minha galera. Ah, obrigada! Mentira! Não, anos 90. Não, não. Eu tô brincando. Eu sou anos 90, tá gente? Minha cultura é de 90 para cima, tá? Acho que não, hein? É, mentira. É, mentira. É, mentira. Para! Não, vamos lá, gente. É coisa agora do momento. Desafio é o seguinte. Eu vou fazer a pergunta... Vocês vão ter que esperar valendo, tá? Eu vou fazer a pergunta. Quando eu falar valendo, é que vocês vão poder se movimentar até aqui. Vocês vão ter que se movimentar arrastando a almofada no chão. Não pode pegar a almofada, levantar... Não, é só se arrastando, exatamente como o James tá fazendo. Ou seja, é de 90 para cima. Exatamente. É isso. Vale usar a mão? Tipo... Pra apoiar, é. Pra apoiar assim? Ah, pode, pode. Beleza. Ah, então não é. Vocês decidem. Pode ou não pode? Não pode. Então não pode. É assim como o James fez, ó. Vocês querem dificultar, né? Gente, tá fácil. As almofadas são fáceis. Não, tá bom. Os almofadas são fáceis. Então é o seguinte. Eu vou falar... Eu vou ler a pergunta. Eu vou ler a pergunta e vou falar... Vocês têm que esperar valendo. Vou falar valendo quem se arrastando. Quem encostar a mão primeiro no tapete rosa é que vai ter o direito à resposta. Tá. Acertando... Ok, ganhou. Você erra a resposta, aí passa pra outra pessoa que estiver mais próxima do tapete. Tá bom. Chegou, tem que parar. Tocou, pausa. Primeiro que tocar, todo mundo para. Beleza. Porque aí eu tenho que ver a posição de todo mundo. Beleza. Tá bom. Entenderam? Entendi. Quem ganhar, ganha o quê? 10 mil reais. Ah! Agora não, hein? Não tava nem no roteiro, hein? Eu joguei agora. Então tá. Pode falar uma coisa? Eu acho que você tá falindo, hein? Porque antes era um milhão de reais. 100 mil, agora tá só 10 mil. Não, falindo tá difícil, né? Falindo não, né, gente? Mas peraí, né? Eu deixo assim, os valores maiores para competições maiores. Ah, de fios. Menores, valores menores. Perfil de investidor. É isso. Então vamos lá, gente. Preparados? Sim. Todo mundo preparado. Mas tem que esperar o valendo ainda, né? Eu vou ler a pergunta e vou falar valendo! Aí vocês começam a se arrastar. Tá bom. Primeiro que encosta a mão, quinto tapete rosa que tem direito a resposta. Primeira pergunta. Qual desses é conhecido como o quinto no grupo de K-Pop e BTS? Então, qual desses é conhecido como o quinto integrante no grupo K-Pop e BTS? Tá. Na-Jung. Te-Kung. Juk-Kuk. Van-Ju. Valendo! James, foi James primeiro. Gente, é muito difícil. É muito difícil. Pode responder. É... O que é que eu leia de novo? Não, C. C. Sei lá. Errou a resposta. É, eu sabia mesmo. É, o mais próximo... Sou eu aqui, olha aqui, olha aqui. É, é você, Daniel. Qual é? É... O que é que eu leia o nome? Jankuk. Errou. Errou. Mais próximo e agora tu na dúvida. Não, eu tô aqui, eu tô aqui. Então, é você, Amanda. O Jankuk é que letra? Jankuk é o C. Já foi o C. Você repetiu o C. Ele falou duas vezes. Então, eu chuto na D. Na D? Van-Ju. Não, também. Sou eu, sou eu. Só eu, letra B. É A. É A? É. Errou também. Só eu, letra B. A 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 B. Então, agora vamos fazer assim. Um ponto. Um ponto pra Camila. Um ponto pra Camila. A almofada azul tá deslizando mais rápido, hein? Anda, gente, bora, bora, bora. Eu tô dando por lá na parede. Eu fui pisado. Eu fui pisado. A almofada azul tá deslizando mais rápido. Vamos pra segunda. Eu ainda tenho vontade, ficou na ponta. Vamos lá, gente. Segunda pergunta. Quem ganhou o Grammy de artista revelação desse último ano? Quero ver quem tá ligado. A Amanda já tá ligado. Eu sei, eu sei. Vamos lá. Eu sei, eu sei. Vou ler as opções. Chega pra trás. Vamos lá. Letra A. Olivia Rodrigo. Letra B. Finance. Letra C. Blackpink. E letra D. Billie Eilish. Valendo! James de novo. Olha o James. James é bom, velho. A azul tá deslizando mais. Quer trocar de almofada? Quero. Vai lá. Pode responder. É... Fala aí de novo. Olivia Rodrigo. É verdade. Finance. Blackpink ou Billie Eilish? Billie Eilish? Errou. A minha é correta. A gente não correu à toa. Vai lá, Daniel. Tá mais perto. Ah, eu tô mais perto? Eu acho que é, né? Agora ele roubou. Olivia Rodrigo. Acertou! Um pra Daniel e um pra Camila. Bora, bora todo mundo votando. Ai, gente. Bora. Terceira pergunta. Pera aí. Gente, eu quero trocar de almofada também. Não quer nada. Gente, tô cansada. Eu também. No segundo eu já cansei. Pensa no dinheiro, Camila. 10 mil reais. 10 mil reais. Muito bom. Vai fazer uma esperança no meu guarda-roupa. Quem foi a última menina do Blackpink a lançar um solo? Eu acho que eu sei também. As opções. A. Rosé. B. Jisoo. C. Liza. E D. Jenny. Valendo! Viu? 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 A minha teoria tá certa. É a almofada. Viu? Sai. Devolve. Sai na câmera. Vai lá. Responda, Daniel. Vai, Daniel. Cara, tão roubando o jogo. Tão roubando. Você, Jisoo, Liza ou Jenny? Você. Errou. 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 Então é tu. Em vez de você, é tu. Eu faço parte do Blackpink, menino. Vamos lá, James. Faz umas opções. Você, Tissu, né? Não entendi. Liza e Jenny. Não, Liza. Acertou! Finalmente! Um pro James, um pro Daniel e um pra Camila por enquanto. Estamos três empatados. Próxima pergunta. Qual o nome do novo álbum do BTS? Sei lá. Eu vou ler as opções. Qual o nome do novo álbum do BTS? Ah, tá. We are... Bulletproof. We are. Que belo nome, gostei. We are. Repent, please. Repent, please. Repent, please. We are... We are... Bulletproof. Ok. You are... Made of the soul. Maybe a pessoa. Wings! Quê? Wings! Sei lá como falar isso. Wings? Wings. São só essas três. São só essas três. São poderosas. São só essas três. Valendo! Eu toquei dinheiro. Eu toquei meu rolo. Ele tá maluca. Ele tá maluca, gente. Pelo amor de Deus. O James encostou primeiro. Mas ele me segurou. Ele me segurou também. Daniel está roubando. Cadê a câmera? We are. Bulletproof. Maple of the soul. Qual que é a pergunta mesmo? Ah, é. Qual o nome do novo álbum do BTS? We are. Bulletproof. Maple of the soul. Wings. Butter. Quê? Mentinha é essa? Mentinha é. Bulletproof? Acertou! Era essa! É essa! Dois pro James. James tá na frente, hein? Você já viu que é a almofada. Tira aí, faz 100 então. Tá calou, hein? Vocês querem fazer 100? Agora que já tá no mundo ganhando. Arrastar. Agora que já tá no mundo ganhando. É agora. Então beleza. Então tira a capa. É isso aí. Ah, democracia! Igualdade sim. Justiça. E eu, eu que lutei por isso. Me agradeço. Vamos lá, vamos lá pro próximo. Obrigada, Daniel. Qual foi o último álbum lançado pela Taylor Swift? Ah, eu sei! Você sabe! Ah, Taylor Swift! Ah, eu sei essa! Qual foi o último álbum lançado pela Taylor Swift? A, Folklore. B, Evermore. C, Feelers. E D, Rich. Valendo! Folklore. Folklore. Erro! Evermore! Erro! Não! Eu sei! Qual as opções de novo? Folklore, Evermore. Não! A Amanda tá certa! A Amanda tá certa! A Amanda tá certa! Não! Olha, a produção! Tá errado! Me passa aqui que não! Ela tá certa! Ela tá certa! Eu tô certa! Não! É, me fala! Não! Mas você tá atrasada a Amanda! Não! A Evermore não foi a última! Olha só! Foi Fearless, não sei o que lá! É uma nova edição! É! São as mesmas públicas! É! Mas ela lançou outro álbum, gente! Indiscutível! Mas não é esse nome! E qual é? Me fala as opções! Não é esse nome! Folklore, Evermore, Fearless ou Rich? Peraí, falou Fearless e falou Folklore. Cara, eu vou no Red, então! Acertou! É! É! Olha só! Não é esse nome! Não é esse nome! Não! É assim, ó! Red Taylor Versions! É! É isso! É isso! É isso! Mas o que é fácil? Deixa eu saber! Não! Você não olhou assim! Entendeu? Eu sou fã da Tina Turner! Eu sou fã da Tina Turner! Então! Não sei! Já faz muito tempo que ela não lança! Ó! Não valeu essa! Valeu! Próxima pergunta! Qual o nome do último clipe lançado pelo Now United? Heartbreak on the dance floor? E? Now United, dance floor? Ou it's your birthday? Desculpa, eu vou ter que te interromper. Esses dois aqui não estão encostados... Ah, tão simples! É que a almofada deles é um pouco maior! Gabi, se você me atrapalhar mais uma vez, você está desclassificada! Vai, vai! 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 Ué! Não quer nem que eu repita? Não! Ai que ótimo! O negre está péssimo! Valeu! E é o James! Opa! James! Vai passar pro outro lado! Eu acho que esse lado... Tá bom! Eu passo! Não, mas agora você responde! Não! Passa ele pro outro lado! Vai acabar com a configuração! Não! Ele é muito... Bailarinho, né gente? Bailarinho profissional, né? Vai lá! Qual é a resposta? Fala as opções! Ai tu faz... Eu falo! Fala! É melhor falar! É melhor falar! What break? On the dance floor? Na United dance floor? Ou... It's your birthday! Eu gostei de ser sotaqueado! Dance floor! Errou! É... Eu gostei desse... Quem tá de primeira amiga? Eu acho que a Amanda tá lá na frente! Vai Amanda! Esse último aí... It's your birthday! It's your birthday! Isso! Não, errou! Qual é a outra opção? Fala aí as opções! Break break on the dance floor? Na United dance floor? Ou... It's your birthday! São só três opções? É... Quatro! Seria um três! We have to... What? Hit break on... No! Hit break on the dance floor? É... Na United dance floor? C... It's your birthday! São três opções! Tá passando lá o quadracinador? Quatro! Parabéns! Hit break on the dance floor? Na United dance floor? Sozinho! Só dance floor! Dance floor! Cat floor! It's your birthday! It's your birthday! Ué! Pode falar? Pode! Heartbreak! Yeah! É! Só que não! É a A! Mas pode pra mim! Qual a primeira artista feminina a vender mais... Gabi! 40 milhões de singles no Reino Unido? Rihanna! Não! Taylor Swift! Dianzze! 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 Valendo! E aí, ônibus López! Não, não, não! Não, não! Não, não! Desclassificam o Daniel! Desclassificam o Daniel! Desclassificam o Daniel! Peraí! 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 O que que eu vi aqui? Ele tá roubando! Ele tá roubando! A Daniel, você tá sendo... Caraca! Vai só participar da próxima pergunta! Tem a sua old floor! Vai ficar lá do... Cheira o campo! Vai fazer agora como... Eu fazia, não tempo de colégio! Vai cheirar a parede! Agora! Vai! Todo mundo na parede, valendo! De novo! O Daniel me empurrou! Porque houve uma desclassificação aqui! E ele prejudicou a gente! O Daniel fez assim comigo! Dois, três e... Pode, mas não pode correr! Ele vai me puxar! Ele vai me puxar! Ó, Daniel! Deixa! Ó, eu vou desclassificar definitivamente, hein! Eu tô de hoje! Então, vamos lá! Qual foi a artista feminina a vender mais de 40 milhões de singles do Reino Unido? Rihanna, Turner, Swift, Bill, C, O, Olivia, Rodrigo, falando! Eu cansei já! Eu cansei já! E eu roubei? Não roubei! Não, eu olhei! Não! É porque você é bom mesmo, cara! Meus parabéns! Deixa que eu toco sozinha! Essa é velha! Mereceu! Vai, amigo! Corre! Responde! É... Quer as opções de novo? É... Rihanna, Taylor Swift, Beyoncé, Olivia Rodrigo... Há 40 milhões, né? 40 milhões de singles! Não, no Reino Unido! É... Rihanna? Acertou! Rihanna! Arrasou! Arrasou! Agora você pode participar, tá? Mas sem roubar, hein? Sem roubar! Sem roubar! Embaixo machucado aqui, tá? Quasei um mortal aqui! Cadê? Qual foi o último clipe postado no canal da Rocksteam? Hum! É, Camila! Essa nem precisa de opção, né? Essa vai tá desclassificada! Nem precisa de opção! Quem não souber, vai tá desclassificada! É! Nem precisa de opção, galera! Por ser da Rocksteam! Sem opção! Sem opção ou sem opção? Eu quero opção! Sem opção! Ah, não! Tão confiantes assim, é? Sim! Tão confiantes? Então tá bom! Qual foi o último clipe postado no canal Rocksteam? Ó, qual... Prestem atenção na pergunta! Qual foi o último clipe não feito? Postado no canal da Rocksteam? Vocês sabem? Vocês têm certeza? VALENDO! Vai ajudar, Amanda! O último clipe que postou por último... O último clipe a ser postado no canal da Rocksteam? Exatamente! O da Amanda! Qual é o nome? Tem que falar o nome! Qual é o nome, Daniel? Fala! Fala o nome! Eu ofereci as opções! Fala o nome! Fala o nome! Deixa eu ver você! Não, o que é isso? Eu falei o clipe, cara! Você tem que falar o nome! Que nome o quê? Já... 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 Não! Tem que falar o nome! Ai, é o clipe da... da fulana! Não! Tem que falar o nome! Pede as opções! As opções! Agora vocês querem as opções? Eu não falei nada! Não! Deixa a segunda aqui! É o clipe da Amanda! Alguém aqui de vocês sabe? Sim! É o clipe dela! É o clipe dela! É o clipe dela! Vamos, amiga! A gente não para! Vamos! Exatamente! Ponto pra Amanda! É! Não tem nem clipe da namorada! É! É da Raide e da Camila também! Sim! Deixa eu ver se tem mais perguntas! É o clipe dela que passava as letrinhas no rosto dela! É o trio de milhões! Ah! Tem mais perguntas! Não é esse não? Tem mais duas! Não cara! É o negócio do trio de ouro garoto! Lançaram junto! Qual foi a banda britânica? Ah não! Qual foi não! Com qual banda britânica o grupo de K-Pop e BTS lançou uma música junto? Hum? Coldplay? Now United? Jonas Brothers? Ou One Direction? One Direction! Já acabou há muito tempo! Na United não foi! Eu acho que foi a Rocksteen! Eu não fui! É a próxima cena da Rocksteen! Ele tava falando! Fala! Dá recall! Não! Spoiler! Coldplay? Acertou! Ai! Eu queria acertar também! Eu também queria acertar mais uma! Fala! Responde! Bora! Bora! Para a última pergunta! E a última pergunta é... Quando o Now United foi criado? Em 2015? Em 2018? Em 2019? Ou em 2017? Valendo! Ai! E mais uma vez! Devagarinho! Gente! Eu tô querendo! Não vou! Ah! Só para tirar a onda, né Jamie? Vai lá Jamie! Quero ver agora acertar, hein? Quando o Now United foi criado? Em 2015? Em 2018? Em 2019? Ou 2017? 2018? Errou! 2017! Acertou! Que fã que é fã! Sabe a data! Sabe tudo! Mas desculpa! Mas o vencedor, Amanda... É o James! Que acaba de ganhar... 10 mil! 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 Se vocês gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos de desafio aqui na Rocksteam Deixem muitos likes E se inscrevam no canal, hein? Ai, Daniel!